Ontem, no dia 12 do 3, tivemos uma live oficial de Apex Legends no próprio canal oficial da EA do Reino Unido. Essa live estava contando com alguns criadores de conteúdo e também estava trazendo um sorteio de alguns conteúdos de Apex Legends. Essa live, que parecia não ter nada de especial, acabou passando por um hate massivo, com mais de 6 mil dislikes e menos de 900 likes da própria live. A live, que teve mais ou menos 70 mil visualizações, teve uma lista de spams nos comentários, basicamente falando que fizessem um region lock da China. E aí, você se pergunta, o que aconteceu para essa simples live, que não tinha nada com nada, passar por uma quantidade de tanto hate e spam do nada? Bem, parece que isso daqui pode ser um problema muito maior que uma mera live, pode ser um problema muito maior que meros spams e hackers da China, mas pode ser uma coisa que pode vir a destruir o Apex Legends, se não for tratada com muita atenção e carinho. Olá galera, quem falou com vocês é o Lion da Central. Hoje eu estou aqui com o Art, e a gente vai explicar para vocês a crise, o surto de hackers que está rolando no Apex Legends, que são basicamente chineses, que estão basicamente destruindo o jogo, não é não cara? Cara, eu queria entender a cabeça de uma pessoa que usa hacker, porque o jogo foi feito ali para você se divertir, né, jogar com seus amigos, competir, e tem gente que fica feliz em utilizar um hack, velho, para ser melhor que outra pessoa não jogando honestamente, e não faz o menor sentido, sabe, porque o jogo não foi feito para ser assim, se você não sabe perder, né, você precisa se tratar, velho, totalmente errado, eu sou totalmente contra isso, e eu queria entender a cabeça dessas pessoas que acham que é certo fazer isso, que acham que é legal atrapalhar o jogo das outras pessoas, e isso está acontecendo com um jogo que está bombando, é recente, porém, cara, os problemas estão tão grandes, a gente vai falar aí da onda de banimentos que está rolando também para vocês, e esse problema está tão grande já, Lionel, que pode afetar a continuidade aí de crescimento do Apex, sabe, as pessoas podem simplesmente abandonar o jogo por esse problema, né? Exatamente, cara, a situação está começando a ficar fora de controle, e realmente é uma coisa que se eles não prestarem atenção, pode ser que venha a quebrar o Apex Legends nos próximos meses. Galera, como eu falei, estava rolando essa live da EA, é uma live que estava rolando com frequência toda terça-feira, só que essa live acabou, né, se tornando um alvo de hate, justamente por causa desses spams que estavam pedindo um chamado Region Lock da China. Recentemente, foi anunciado pela própria Respawn, né, a desenvolvedora responsável por Apex Legends, que eles recentemente baniram mais de 355 mil pessoas que utilizaram algum tipo de trapaça em Apex Legends. Esses cheaters foram devidamente banidos, mas a grande realidade é que apesar de termos quase meio milhão de pessoas banidas de Apex Legends por causa de trapaças, essas 355 mil pessoas parece que não são nada perto do que a gente tem atualmente. O que é a realidade que está acontecendo é que Apex Legends está passando por um verdadeiro surto de trapaças. Existem alegações de que existem centenas, milhares e mais milhares de jogadores utilizando hacks de forma diária e estragando a jogatina de milhares de pessoas por todo o planeta. O grande movimento que está rolando atualmente é que a maioria desses trapaceiros são de origem chinesa. Tanto é que está rolando agora o movimento Region Lock. Basicamente está rolando um grande movimento no Reddit e nas redes sociais de fãs de Apex Legends que estão pedindo aos desenvolvedores do jogo um Region Lock da China ou uma trava, uma separação do servidor chinês para com todo o outro servidor mundial. Eles literalmente estão pedindo para fazer um bloqueio ao redor de todos os chineses e não permitindo que eles joguem com nenhuma pessoa fora do próprio país. Isso pode parecer meio absurdo, mas isso acaba sendo uma resposta natural dos gamers. Porque afinal, realmente parece que a maioria dos hackers, tanto de Apex Legends, quanto de Fortnite, quanto de PlayerUnknown's Battlegrounds, estão todos vindos da China. E isso está sendo uma coisa que até as próprias comunidades da China estão aceitando e pedindo desculpas por essa palhaçada que está rolando. A galera tem até vergonha disso, né? Literalmente, White. A galera está vindo nas redes sociais e falando que eles sentem vergonha de ver o país deles sendo reconhecido mundialmente em questão gamer por essas trapaças e esses hackers. E até eles concordam com essa questão, eles estão até concordando em bloquear o servidor para a galera parar de atrapalhar, né? Porque eles sabem que isso pode afetar o crescimento do jogo e até matar o jogo, quem sabe, né? Exatamente. Esse movimento que parece meio absurdo está ganhando uma força violenta. Quando eu falei para vocês sobre essa bendita dessa live do canal oficial da EA, a maior parte dos spams era justamente sobre a questão de Region Lock China. Vários e vários comentários deste significado foram espamados durante a live e em outros comentários relevantes das mídias sociais semelhantes, todos pedindo pelo bendito Region Lock e pedindo, né, que eles parassem com os hackers chineses. A realidade é que esses hackers chineses estão fazendo um verdadeiro inferno na vida dos jogadores, tanto é que agora eles estão tendo que reclamar em outras mídias, que não são só os meros formatos de reportar um outro jogador no Apex Legends. Esse movimento de Region Lock está ficando bem forte, tanto é que ele levou a esse spam nessa live. Esse movimento está ganhando cada vez mais força no Reddit, em mídias sociais e como a gente já falou, até próprios jogadores da China estão começando a apoiar este movimento. A grande quantidade de hackers chineses que estão vindo do Apex Legends da China ocorre justamente porque é muito fácil você conseguir um hack na China. Vamos manter em mente que Apex Legends é um game de graça, totalmente gratuito, o que já facilita o acesso de basicamente qualquer pessoa que tenha um PC decente. Fora isso, em média, um hack chinês para Apex Legends custa menos de um dólar. Literalmente um dólar para você conseguir ter acesso a uma trapaça na China para o Apex Legends. E a gente está falando de uma trapaça que pode ser adquirida simplesmente entrando em uma rede social famosa da China e buscando sobre códigos. Com algumas rápidas pesquisas, você já encontra vários resultados de pessoas que estão ativamente vendendo esses códigos, essas trapaças, esses programas e que em questão de minutos você já pode utilizar essas trapaças na sua conta do Apex Legends. A gente está falando de embot, wallhack e basicamente qualquer coisa que possa fazer com que você sempre ganhe a partida. Fora isso, fora essa questão de jogadores que estão utilizando trapaça e efetivamente quebrando a gameplay, a gente ainda tem pessoas que estão fazendo spam de venda de anúncios desses hacks dentro do jogo. Várias pessoas estão literalmente entrando nas partidas e spamando no chat de voz para as pessoas comprarem esses benditos desses códigos de trapaça com o jogador em questão. Esses caras são muito sem noção mesmo. A galera vai lá, entra no chat de voz, fica spamando e depois morre. E aí passa para uma outra esquadrão que vai passar pelo mesmo processo. Ou seja, além de você estragar a gameplay dessa esquadrão, você acaba passando a ideia de que ou você compra o cheat e começa a lutar contra outros cheaters ou você não vai ter uma experiência decente. E eu não preciso nem dizer que isso está estragando por total a gameplay do Apex Legends, né cara? Ah mano, isso aí é patético. Tipo, além dos caras pegarem os códigos do jogo, modificarem, fazerem hacks e programas que bullying esse sistema, você ainda quer vender dentro do próprio jogo, cara. A EA e a Respawn, elas têm que fazer um sistema aí, cara, botar no jogo um sistema anti-hack, tem que botar um sistema anti-pessoas que comentem no chat isso. A gente até teve no Battlefield que eles bloquearam algumas palavras do chat, né? Então se a gente pensar, eles podem colocar ali no chat qualquer coisa que tenha relacionado a links, né? Então tipo, se você mandar um link no chat, não vai aparecer pra ninguém, entendeu? Já seria uma solução muito boa, porque o cara vai ter que burlar ali algum jeito pra mandar o link, vai ter que fazer um jeito diferente, não vai conseguir mandar completinho e já vai dificultar um pouco o trabalho dos caras, né? Eles também podem, né, botar uma equipe pra ir atrás lá na China desses sites e ver quais são todos os hackers que tem e você começa a tirar ali dos nomes do chat. Eu acho que isso seria o primeiro. E segundo, eles têm que começar a banir mais, velho. Parece que 360 mil banimentos não foi o suficiente. Parece que eles vão ter que banir o triplo aí. Porque se todo mundo tá reclamando ainda depois de todos os banimentos, é porque tem muita gente fazendo cagada no jogo. Tem muita gente. Olha, a Respawn Entertainment não especificou quantos dos 355 mil usuários banidos eram da China. Mas o seu artista de conceito, Prong Wang, revelou em um post anterior de um website que a maioria dos trapaceiros vem sim da China, de acordo com o e-mail interno da Respawn e a EA. Wang também disse que a indústria de códigos e trapaças chinesa abre aspas, excedeu o entendimento da empresa sobre o que deve ser feito com fraudes. Em outras palavras, nem a Respawn nem a EA sabem como administrar essa enorme quantidade de trapaceiros que estão chegando da China e ele mesmo disse que Apex Legends ainda não está oficialmente disponível na China. Ou seja, a empresa não pode sequer tomar ações e medidas legais contra esses hackers. Eles realmente estão sem uma faca, sem um queijo na mão e não podem fazer nada, além, é claro, de tentar melhorar as defesas do Apex Legends em questão de anti-cheats e continuar banindo os jogadores. Mas, legalmente falando, eles estão com as mãos atadas, porque, afinal, Apex Legends nem lançou oficialmente na China. O que é um grande problema, né, cara? Especialmente se eles quiserem ir atrás de prender as pessoas que estão fazendo esses benditos códigos de trapaça e programas de cheats para o Apex Legends, né, cara? Então, se eles não podem atuar lá, o certo seria o quê? Tirar o jogo da China? Eles podem fazer isso? Tipo, simplesmente bloqueia o servidor de lá, como estão pedindo, né? Tipo, deixa só a China jogando com China. Ou não libera o jogo lá, né, cara? Tem isso também. É uma opção. Mas aí tem que ver se eles acham que é bom em questão de lucro, né? Porque tirar a China ali dos seus lucros é meio complicado, né? Deve ter muita gente gastando com o jogo. É complicado porque, mesmo apesar de um possível region block, né, vamos considerar que isso de fato ocorra. Alguns falam, né, que isso poderia não resolver o problema, porque muitos jogadores ainda poderiam usar VPNs, né, para contornar esses bloqueios de região, e aí eles terem acesso aos servidores americanos e europeus, e assim em diante. Ou seja, mesmo que eles de fato fizessem esse region block, ainda não daria para você, né, de fato, se manter longe dos hackers chineses. Até porque os hackers só querem fuder o seu jogo, né? Sim. Então, tipo, se ele tiver que usar um VPN só para entrar no jogo, zoar a partida e sair, ele vai fazer, cara. Esse é o problema. O cara pode mesmo entrar em outro servidor e ferrar tudo. E aí como é que faz, né? É complicado, velho. Jogo grátis e jogo de PC é muito tenso. Eu acho que a melhor opção, assim, para você que não gosta de hackers, assim como eu, deveria, tipo, escolher uma plataforma um pouco melhor nessa questão. Você pode, por exemplo, jogar no Xbox, no PlayStation, nesses consoles, né? Não tem muito hack. Muito difícil, né, Lionel? Eu lembro de, sei lá, um hack que apareceu no Xbox de, sei lá, o cara consegue um monte de conquistas de game score. E depois de um tempo a Microsoft vai lá e bane porque, cara, é tão fácil de encontrar uma pessoa que fez isso, que usou um hack no Xbox, no PlayStation, e dá banho, é tranquilo. Porque quase ninguém consegue fazer um hack para isso, né? Sim. Então se eu fosse você, cara, se você quer jogar Apex, se não melhorar essa situação de PC, você deveria escolher a opção de um console. Olha, até porque nos consoles tem aí a meta das empresas, e da Microsoft principalmente, é de liberar mouse e teclado para jogar nos consoles. Então, se você usa PC, ah, eu adoro usar mouse e teclado. Fique sabendo que consoles um dia, não sei se esse ano, mas já tem planos aí de colocarem mouse e teclado. Alguns jogos já foram liberados, né? Tipo, Fortnite você já joga com mouse e teclado. Então, fica aí a opção para vocês. E a minha dica, né? É isso que eu posso dizer, porque hackers é um câncer mesmo nessa indústria. Infelizmente, nem a própria comunidade chinesa está apoiando isso. Eles estão envergonhados pelo fato de eles estarem sendo reconhecidos por isso. Eles até estão apoiando esse bendito Ridge Unlock. A realidade é que talvez isso nem venha a resolver a situação. Talvez isso venha a trazer mais problemas. O que a gente sabe é que agora, o sistema de anti-sheet do Apex Legends está fraco, perto da quantidade de hackers que estão rolando no jogo. E como eu falei, se eles não administrarem essa situação, se eles não darem um jeito logo nesse problema, pode ser que o jogo venha assim, né? Se quebrar e até morrer no futuro. Porque afinal, a gente sabe sim o poder que uma comunidade cheia de trapaceiros pode fazer no jogo, né cara? Isso pode sim quebrar o interesse das pessoas. Várias pessoas já estão falando que estão perdendo o interesse em Apex Legends por causa da quantidade de hackers. Muitos estão dizendo que esses hackers simplesmente entram na partida com o nickname, por exemplo, de hacker, sabe? O nick deles seguido de hacker. Ou seja, eles nem tentam esconder. Tá literalmente, né? Uma farra. Tá rolando uma farra de hackers. E cara, total perdendo a graça pra galera que tá tendo esses encontros com hackers, principalmente que estão vindo da China. Então é uma situação bem triste. Eu espero que a Respawn consiga contornar essa situação e que não deixe que o game morra, porque ele afinal acabou de chegar e ele já morrer por causa de hackers. Eu acho que seria um desperdício de oportunidade. Mas isso é a única pessoa que pode resolver mesmo. São os responsáveis pela Respawn e pela EA. E é por causa disso que a gente vai ficar de olho nessas próximas novidades de hackers em Apex Legends. Portanto, eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Vamos debater sobre isso aqui nos comentários desse vídeo, beleza? Galera, não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde as próximas novidades do mundo dos games aqui na Central. Galera, quem falou com vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!